Boa tarde, galera! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina nas trilhas do Piauí. Boa tarde aqui para a nossa amiga, professora de Libras, a Claudene, que está nos auxiliando, que está ajudando na inclusão de novos colegas, de novos alunos. Afinal de contas, a educação deve integrar a todos, independente de quem seja. Então, nossa amiga está nos ajudando na parte de Libras, ou seja, estendendo a nossa comunicação. Boa tarde também para a nossa amiga aqui, a nossa querida Janaína, que está na parte técnica, ou seja, proporcionando essa imagem que vocês estão visualizando aí. E aí, galerinha, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo referente ao quê? Ao conteúdo referente à cultura e religiosidade no Piauí. Então, hoje nós vamos dar continuidade com relação ao nosso patrimônio material, né? Destacando o que nós temos, né? De belo que nós temos, de importante para a cultura do nosso Estado, ok? E aí, eu faço questão mais uma vez de destacar que nós só temos uma aula, tá? E por nós só temos uma aula, né? Hoje, né? Não só hoje, como na terça-feira, a gente deve tirar o máximo proveito possível desta aula, tá? Ou seja, é por isso que nós já partimos logo aí para o nosso conteúdo. Mas antes de partirmos para o nosso conteúdo, deixa-me ver quem é que está presente, né? Os polos que estão conectados, assim como os nossos amigos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Coloca aí a nossa lista via IPTV, Janaína. Olha aí, no momento nós temos Betânia 3, Baixa Grande do Ribeiro 10, Bonfim do Piauí 1, Elas Bom Veloso 1, Guaribas, tá? São os nossos polos, né? Que estão conectados, né? Assistindo aqui a nossa aula. Além dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo aí via YouTube. Olha só, nós temos o Ezequiel, o Ezequiel Santana, nós temos a Kaline, nós temos a Jéssica Carvalho, todos da unidade escolar Luiz Ubiraci, lá em Isaías Coelho. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem verificar, né? No nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, tá? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina nas trilhas do Piauí. Aventure-se! E o nosso conteúdo, né? A continuidade, nós já estamos trabalhando esse conteúdo há alguns dias, algumas aulas, né? Destacando Cultura e Religiosidade Piauiense. A data de hoje, este dia 26 de agosto de 2022. Olha aí, galerinha, o mês de agosto já finalizando, né? Os dias passam rápido. Então, o mês de agosto aí já está no... dando o seu adeus, tá? Então, olha só, ou melhor, dando até o próximo ano, tá? Então, olha só, como vocês podem visualizar, aqui nós temos o roteiro, né? Ou seja, o nosso itinerário de aula a ser seguido hoje, destacando aqui o conteúdo Cultura e Religiosidade Piauiense, né? Nós vamos dar a continuação, tá? Os objetivos da nossa aula, né? Ou seja, nós esperamos que a partir dessa aula, né? Vocês saibam reconhecer os elementos próprios da identidade cultural do município, a cultura material e imaterial, destacando aspectos linguísticos, religiosos, culinária, lendas e etc, né? Você deve estar se perguntando, ah, culinária e lendas, nós ainda vamos chegar, ainda temos a próxima aula, né? E aí nós vamos conhecer esses detalhes relacionados à parte religiosa, à culinária e à parte das lendas, né? Que o nosso Estado possui, o nosso Estado apresenta. Com relação ao patrimônio cultural material, gente, olha, patrimônio cultural material, já, você já sabe, né? Que nós temos o patrimônio cultural imaterial, né? O imaterial é aquilo que não é, é aquilo que é intangível, né? Não é tocável, tá? É aquilo mais assim, abstrato e nós temos o patrimônio, como vocês estão vendo aqui no slide, o patrimônio cultural material, né? O material, ele já é tocável, ele é físico, tá? Então, olha só, o Piauí apresenta vários patrimônios culturais, né? Dentre eles merecem destaque, olha só, nós podemos destacar, né? O nosso Complexo Cultural Teatro 4 de Setembro, né? A gente fala Complexo Cultural, né? Porque ultimamente ele foi unido ali com o Clube dos Diários, né? E virou um complexo, né? Mas o Teatro 4 de Setembro é muito importante para a cultura do nosso estado, é bastante expressivo, tá? Além do Teatro Maria Bonita, né? Que eu acredito que vocês aí que moram próximo a Floriano, galera de São José do Peixe, né? Deve conhecer o Teatro Maria Bonita fica em Floriano, nós temos o Cineteatro de Oeiras, né? E ainda a Casa de Cultura, a Casa da Cultura em Corrente também, são exemplos aí de patrimônios culturais do nosso estado, além do Teatro de Picos, tá? E aí em Parnaíba, na parte norte, nós podemos destacar o quê? Nós temos em Parnaíba, né? Como destaque o Teatro Saraiva e em Bom Jesus se destaca aí o Teatro Alarde, né? Esse Teatro Alarde, vocês podem observar aqui a imagem, tá? Destacando, né? Essa imagem aí mostra um momento em que iria ocorrer um espetáculo, né? Lá na casa e aí você vê essa fila aí de pessoas entrando no teatro, né? Esse... Dicas de passagem, né? Após a reforma, né? Ele passou por uma reforma, né? Tá muito bonito, né? O Teatro Alarde localizado lá em Bom Jesus, na parte sul do nosso estado, ok? No slide seguinte, um destaque agora, né? Pra outro patrimônio cultural material do nosso estado, exatamente, o memorial Esperança Garcia, né? Nós demos um pequeno realce quando nós iniciamos, né? O nosso semestre, né? E aí nós falamos um pouquinho, né? Desse memorial, dessa área destinada, né? A cultura negra do nosso estado. E aí essa área aí que nós temos atualmente como memorial Esperança Garcia, tá? No passado, ela foi uma escola, uma escola do estado chamada Unidade Escolar Domingo Jorge Velho. Aí depois, né? Mudou pro... Mudou pro centro, né? Cultura Afro, Zumbi dos Palmares, né? E aí passou a ser... Passou a receber essa denominação memorial Esperança Garcia, né? Nada mais justo, né? Nada mais justo, né? Nada mais justo e certeiro, né? Consciente, tá? Em trocar, mudar o nome, né? Afinal de contas, Domingo Jorge Velho foi um cara que... Ele contribuiu pra colonização do estado, mas foi a um custo muito caro, né? A dizimação de índios, né? A morte de negros, né? Então foi de uma forma muito, vamos dizer assim, desumana, né? E aí houve a mudança, né? Dessa escola, né? O nome de Domingo Jorge Velho para esse centro Zumbi dos Palmares e, posteriormente, tá? Passou a receber o nome de Memorial Esperança Garcia, que nós vamos já saber porquê, né? Ou melhor, quem foi Esperança Garcia? Então, olha só, o principal espaço de preservação da cultura negra merece atenção especial, né? Ou seja, o antigo Memorial Zumbi dos Palmares, né? Que passou a se chamar Esperança Garcia e aí, em homenagem à escrava piauiense, né? Esperança Garcia foi uma escrava piauiense que viveu na região de Oeiras, né? No século XVIII, né? E ela aprendeu a ler e escrever com os padres jesuítas, né? E aí, o ponto que chama a atenção é exatamente o fato dela ter escrito uma carta ao governador da província, né? Denunciando os maus tratos que sofria, né? Não só ela, como os filhos também, ou seja, ela mandou essa carta para o governador da província, né? Denunciando esses maus tratos, tá? Na imagem você vê atualmente, né? Uma imagem bem atual, né? No passado nem sempre fisicamente foi assim, né? Tinha uma outra cor, aí agora foi revitalizada e atualmente essa é a imagem, esse é o local, né? Que nós temos como Memorial Esperança Garcia, que no passado foi escola, depois recebeu o nome aí de Memorial Zumbi dos Palmares e aí atualmente é o Memorial Esperança Garcia, tá? No slide seguinte, o destaque agora é exatamente para o Complexo Clube dos Diários, né? Teatro 4 de Setembro, né? O Complexo Clube dos Diários, opa! Vamos colocar aqui com a canetinha, melhor. Pronto! O Complexo Clube dos Diários, Teatro 4 de Setembro. Olha só, gente, esse Complexo Clube dos Diários, né? Teatro 4 de Setembro, funciona em sua totalidade, né? E abriga, por isso é um complexo, né? Abriga galeria de arte, teatro, sala de oficina de teatro, espaço para show, espaço para show, né? As escolas de dança e música receberam melhorias, né? Ou seja, foram aperfeiçoadas. Então, essas escolas de dança e música receberam melhorias nas instalações e adequação das salas de ensino. Então, observe que é uma estrutura grandiosa, uma estrutura que tem muito a oferecer. Vocês observam aí que não é apenas a parte do teatro, tá? Tem espaço para show, não é apenas a parte de apresentação, mas também tem a parte de oficina, a parte de aprender, né? Quem deseja enveredar por essa parte de artes cênicas, né? Lá tem esse espaço aí que ajuda na prática dessa vocação. Então, olha só, as escolas de dança e música, ou seja, além da arte cênica, além da apresentação, tem também a parte de dança e também a parte de música, tá? Então, se trata realmente de um verdadeiro complexo, ok? Ou seja, complexo, Clube dos Diários, Teatro 4 de Setembro. Então, o Teatro 4 de Setembro, ele possui, especificamente o Teatro 4 de Setembro, possui 127 anos, né? Ou seja, até a produção desse slide aqui, tá? Até a produção dessa aula. Então, esse teatro possui 127 anos, sendo um dos principais espaços culturais do Piauí. E aí, o destaque dele, fisicamente, é que sua parte externa, né? Foi construída com inspiração na arquitetura portuguesa, né? E com destaque aí, com detalhes, né? Greco-romanos. Posteriormente, nós vamos ver a imagem e vocês vão observar como é um espaço muito bonito. E aí, galera, esse teatro, tá? Ele foi inaugurado em 21 de abril de 1894, né? Mas, o detalhe é o seguinte, né? Seu aniversário é comemorado na data escolhida para ser seu nome. Isso porque foi em 4 de setembro, né? Por isso o nome 4 de setembro de 1889, que é um grupo de senhoras, né? Senhoras da elite econômica, na época, tá? Essas senhoras da elite econômica da época, né? Se dirigiram até o presidente da província, né? E pediram a criação de uma casa de espetáculos. Então, embora a conclusão do teatro, embora a inauguração, né? Tenha sido no dia 21 de abril de 1894, Mas, o habitual é se comemorar no dia 4 de setembro, né? Exatamente em decorrência, né? Da data ter sido escolhida para ser seu nome, tá? Essa data aí foi a data em que as senhoras, né? Se dirigiram até o representante da província do nosso estado para pedir a criação dessa casa de espetáculos. Tranquilo? Alguma pergunta? Olha aí, né? Aumentou aqui o número de pontos, né? Graças a Deus. Agora eu estou vendo aí a presença de Alvorada do Gurgueia, né? Conectado aqui conosco. Além dos nossos amigos que estão aí via YouTube, né? Ou seja, a Elisabeth Pereira, a Priscila Carvalho, né? Que acabaram de se conectar e estão assistindo a nossa aula direto de Isaías Coelho, lá da escola Luiz Ubiracide Carvalho. No slide seguinte, o que é que nós pudemos destacar ainda mais, gente? Olha só. Com relação ao patrimônio material do nosso estado, tá? Patrimônio cultural material do nosso estado. Olha só, gente. Olha aí. Agora vocês observam as imagens, né? Do Teatro 4 de Setembro, né? Vocês podem constatar, né? Que se trata de um prédio bonito, né? Não é tão grande, mas é um prédio bonito, tá? Um prédio que chama a atenção aí pela sua característica arquitetônica, né? Como vocês podem verificar, é exatamente, né? Em decorrência, né? Ou seja, foi construído, tendo como inspiração a arquitetura portuguesa e com detalhes greco-romanos. E na imagem da esquerda, vocês estão vendo a parte externa. E na imagem aqui da direita, né? Vocês estão visualizando aí a parte interna, né? Ou seja, internamente, o espaço calcula-se que comporte em torno de 600 pessoas, né? E aí, nesse espaço, nessa área do nosso Teatro 4 de Setembro, né? Já houve a apresentação de inúmeras e importantes peças, né? Inclusive, artistas de nome nacional. Fernanda Montenegro, né? Já visitou aí o nosso teatro, o Grande Otelo. Já foram figuras, né? A Elis Regina, figuras de nome nacional que já passaram aí no palco do Teatro 4 de Setembro. Ok? Olha aí, é uma imagem mais aberta, né? O Teatro 4 de Setembro, ele está localizado na Praça Pedro II, né? A antiga praça aqui da BAM, né? E ele está localizado na Praça Pedro II, esse prédio que vocês observam aqui ao lado. No passado, funcionava um cinema, né? Era o Cine Rex, tá? Esse prédio que vocês estão observando aqui ao lado do Teatro 4 de Setembro. Aqui o teatro, 4 de Setembro. E aí, aqui ao lado, né? Ou seja, essa parte que vocês estão visualizando aqui. No passado, funcionou um cinema, né? O Cine Rex. E aí, outra coisa que chama a atenção do Teatro 4 de Setembro é exatamente o fato de lá ter sido exibido, né? Primeiro cinema, né? Vamos dizer assim. Não que lá fosse um cinema, né? Mas a primeira mostra, né? Vamos dizer assim. Primeiro filme, né? A imagem que vocês estão observando à direita aí, com certeza você já chamou a atenção, né? Essas figuras aí que vocês estão vendo à direita, né? Do vídeo de vocês, é uma peça, né? Uma peça muito importante, que ficou em cartaz no Teatro 4 de Setembro durante vários anos, né? Dezenove anos, né? Um bom tempo. É uma peça local, mas uma peça que... Um espetáculo, né? Que já andou pelo Brasil, pode-se dizer, pelo Brasil todo, né? É a peça Raimunda Pinto Sencior. Ela é organizada pelo Grupo Arém de Teatro, tá? E aí ela estreou no Teatro 4 de Setembro em 1992, ficou em cartaz em torno de dezenove anos, tá? E aí essa peça, ela não ficou apenas no Teatro 4 de Setembro, ela não ficou apenas nos limites do nosso estado. Ela apresentou, né? Ela foi divulgada em outras partes do nosso país, ok? Alguma pergunta? Raimunda Pinto Sencior. Alguma dúvida? Podemos seguir, né gente? Tá tranquilo, né? Tá compreensível, não tá rápido. Alguma anotação que você julga aí necessária, tá? Inclusive, tá até dando tempo pra... Está tendo tempo de fazer. Pois bem, vamos avançar para o nosso próximo slide, né? E aí, gente, no slide seguinte, nós temos aí um monumento muito importante aqui para o nosso estado, tá? Um monumento que mostra a luta que ocorreu ali no município de Campo Maior, né? Uma luta bastante desigual entre populares, né? Pessoas simples, né? E as forças, né? Da província naquela época, tá? E aí, essas forças, né? Da província naquela época, claro, muito bem preparada, né? Ou seja, com armamento muito melhor, né? Conseguiram derrotar essas pessoas, né? Que estavam lutando por independência, né? Essas pessoas que estavam... Que como armamento tinham armas muito simples, né? Arma branca. E em razão da tamanha desigualdade, né? Da desproporção, né? Foram derrotados. Então, observe que a imagem mostra o quê? Mostra a entrada, né? Essa parte é a entrada do... Monumento, né? Heróis do Genipapo, né? Monumento Heróis do Genipapo. Então, durante o processo de independência do Brasil, né? No dia 13 de março de 1823... Então, observe que foi no dia 13 de março... Não que o Brasil tenha se tornado independente no dia 13 de março, né? Aqui, observe que durante o processo de independência do Brasil, No dia 13 de março de 1823, aconteceu... As margens do Riacho Genipapo, no município de Campo Maior, Uma guerra entre tropas portuguesas contra pessoas consideradas infiéis à coroa, né? Pessoas consideradas infiéis à coroa. Então, no local... No local da sangrenta batalha, né? Foi construído no ano de 1974... O monumento... Do batalhão. Então, sua construção teve como objetivo... Qual objetivo? Relembrar o motivo pelo qual houve a luta, né? Ou seja, era uma luta que objetivava o direito à liberdade, né? Pela construção de uma sociedade autônoma e um Brasil independente e dono de suas próprias decisões. Mas aí, como nós já destacamos, né? Eram pessoas simples, armas bem inferiores às que as forças da coroa possuíam, ok? E aí, consequentemente, foram derrotados. No slide seguinte, olha só, o que você pode visualizar aí, né? No slide seguinte, nós temos... Uma imagem mais ampla, né? Desse monumento, né? Desse monumento Heróis do Genipapo, né? Você vê à direita aí do seu vídeo, ou melhor, à esquerda do seu vídeo, né? Uma imagem mais ampla, né? Que você tem uma visão maior, para ter noção. Acredito que vocês... Eu observo que boa parte dos povos que assistem às nossas aulas ficam no sul do Piauí. E aí, Campo Maior está na parte norte, né? Eu acredito que talvez a maior parte não conheçam. E aí, vocês têm uma noção, né? Essa imagem que está à esquerda do seu vídeo, ela dá uma dimensão, né? Do que... Da área onde fica localizada o monumento Heróis do Genipapo. À direita, você vê outra imagem, né? Do... Do monumento, né? Que... É um ponto turístico, né? Visitado aí, inclusive visitado também por muitos estudantes, tá? Porque, afinal, aí é uma área, né? De grande valor histórico, tá? Olha só. Agora, o destaque é para o Porto das Barcas, né? Agora, nós já partimos de Campo Maior, né? Parte... Partimos de Teresina, Campo Maior, seguimos para Campo Maior, e agora vamos para a parte norte do nosso estado, né? O Porto das Barcas, né? Localizado lá em Parnaíba, na parte norte do nosso estado. O conjunto arquitetônico, né? Do Porto das Barcas... Então, o conjunto arquitetônico, né? Do Porto das Barcas é um precioso grupo de edificações do século XIX, né? De imensurável valor histórico, né? E aí, como exemplares... Como exemplares remanescentes de uma época... Ou seja, são exemplares remanescentes de uma... O que restou, né? De uma época áurea do desenvolvimento comercial do Piauí. E também, como núcleo de onde se propagou a urbanização da atual cidade Parnaíba. Então, veja a importância dessa área, né? Então, essa área aí, ela é uma lembrança, né? O que sobrou de uma época áurea, né? De uma época importante do desenvolvimento comercial do nosso estado. E aí, aquilo ali representou um núcleo, né? De onde se expandiu, se propagou a urbanização da atual cidade de Parnaíba, tá? Aí você vê essa imagem que vocês estão observando aí. Uma imagem muito bonita, né? Então, você pode verificar que há produtos artesanais, né? Produtos... De muita beleza. E essa é a parte interna, né? Ou seja, essa é a parte... Como vocês podem observar, esse conjunto arquitetônico do Porto das Barcas, né? Não é apenas uma estrutura única, né? Vocês podem observar aí que há essa parte aí, onde há esses pontos comerciais, né? De vendas de produtos artesanais. E aí, no slide seguinte, olha aqui. Aí você tem uma imagem mais ampla da área, olha só. Então, essa parte aqui, né? Você vê que não é apenas um prédio fixo, né? Você vê que são essas partes aí em destaque, né? Que representam esse complexo, né? Essa área do Porto das Barcas, né? Localizada às margens do rio Igarassu. O rio Igarassu é um braço do rio Parnaíba, né? Como nós já destacamos aqui em outro momento, o rio Parnaíba, ele... Ao se aproximar do litoral, né? Ele divide em braços, né? Até porque o tipo de foz do Parnaíba é um tipo de foz delta, né? Então, não é... Não é aquele tipo de foz estuário, que é um ponto único. É um tipo de foz delta. E aí, em razão disso, né? Quando você aproxima lá, o rio se divide em braços. E aí, essa área do Porto das Barcas, né? Ela está localizada às margens do rio Igarassu, à direita, né? Da ponte que liga esta cidade à Ilha Grande de Santa Isabel, né? Então, o conjunto é constituído, olha aí. Por isso que nós chamamos complexo, né? Essa área aí do Porto das Barcas. Porque esse conjunto, ele é constituído por galpões, armazéns, cais, pátios, velho dique, becos e vielas, compondo uma bela paisagem rica, né? Na composição de seus telhados, realçado pela beleza dos materiais construtivos, como pedra, a presença da carnaúba, as linhas de madeira vencendo grandes vãos, etc. Então, é uma estrutura muito bonita, né? E de grande valor histórico, tá? Para o nosso estado. E de grande valor histórico, exatamente, para a cidade de Parnaíba, né? Até porque, como vocês podem observar aqui, tá? Isso... Isso... Isso é... São exemplares de uma época áurea do desenvolvimento comercial do nosso estado, né? E aí, olha o ponto aí que nós... Damos um destaque maior. Exatamente o fato, né? Desse núcleo, foi a partir desse núcleo, né? De onde se propagou a urbanização da atual cidade de Parnaíba, ok? No slide seguinte, olha... Como exemplar de grande valor arquitetônico, componente do conjunto, né? Temos o edifício da antiga alfândega, né? Que é de... Data de 1822, né? Século XIX. Primeira metade aí do século XIX. Então, como exemplar de grande valor arquitetônico, né? Que é componente deste conjunto, nós temos aí o edifício da antiga alfândega de 1822, que é um sobrado caracterizado pela beleza de suas esquadrias, né? Em veneziana, de madeira, bandeiras trabalhadas, né? Em madeira e vidro, telhado coberto com telha plana e beirais estruturados, né? Por mãos francesas, né? E aí, uma visão mais ampla, né? Da área, olha só. Aqui mostra, inclusive, uma imagem aérea, né? Da área que é o... Esse complexo, né? Essa área do Porto das Barcas, né? Localizado lá em Parnaíba, nossa segunda maior cidade do nosso estado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Compreensível? Então, vamos avançar, né? Pelo visto que está tudo claro, não há dúvidas. Eu estou observando aqui o Vitor, né? O Vitor Gabriel, ele destacou que chegou um pouco mais atrasado. O nosso conteúdo, Vitor, que nós estamos trabalhando, é exatamente cultura e religiosidade, né? Do nosso estado. É uma continuação, né? É o nosso terceiro encontro hoje. E aí, nós estamos destacando dentro desse conteúdo, exatamente o patrimônio material, o patrimônio cultural material, né? Ou seja, o material que nós estamos abordando no momento, é do nosso estado. E aí, essas escadas que você destacou aí, né? Professor, isso é uma escada grande, né? Aquela escada ali faz parte lá do Monumento Heróis do Genipapo, tá? Então, agora eu acredito que você já está situado, tá? E aí, eu peço sempre a vocês, né? Para fazer aquele esforço, né? Ter aquele empenho de chegar no início da nossa aula, para que assim você não tenha, né? Seu entendimento, seu aprendizado comprometido, ok? Então, vamos fazer esse esforço, né? Vamos ter esse empenho de chegar no horário exatamente para que o seu entendimento não fique comprometido. Tranquilo? Alguma dúvida? Galerinha aí de Alvorada do Gugué, a Betânia 3, Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, Bom Fim do Piauí, Elas Belvenoso, Baixa aí, Jana, a barrinha de relógio, para nós observarmos algum ponto que tem mais abaixo. Olha só, no slide seguinte, né? Agora o destaque é para a fábrica de laticínios. Fábrica de laticínios, é, galera, é a fábrica de laticínios que nós já tivemos numa cidade chamada Campinas do Piauí, né? Que fica na parte sul do nosso estado. Então, aí na imagem que você vê, né? Você vê ruínas, né? Desta fábrica, tá? E aí, essa fábrica de laticínios de Campinas, né? Do Piauí, ela traz consigo toda uma simbologia, tá? O Piauí, estado marcado desde o povoamento até nossos dias, por uma economia de base, né? Principalmente agropecuária, tem na fábrica, tá? Tem na fábrica de laticínios, um exemplo, né? De aproveitamento racional e planejado de seus produtos, tá? Então, essa fábrica, ela reflete em primeira instância o empreendimento de Sampaio e em campo mais abrangente, né? As próprias fazendas nacionais, né? Tem em sua preservação a tarefa de informar a nós, Piauí e esse, né? Da importância da valorização dos traços mais característicos, né? De sua contora e do seu estudo racional, né? Como aprendizado, né? Para, assim, né? Termos um aproveitamento maior de nossas riquezas. Então, observe que essa fábrica, né? Ela está localizada aí na cidade, no município, né? De Campinas do Piauí e aí ela, ela na época, né? Teve um... Foi um marco, né? Foi um marco, já que o nosso estado, o nosso tipo, o tipo de economia que nós tínhamos era mais voltado exatamente, especificamente para a criação de gato, agricultura de subsistência, tá? E aí ela reflete em primeira instância o empreendimento de Sampaio e em campo mais abrangente as próprias fazendas nacionais, né? Essa fábrica de laticínios, né? Ela mostra também um exemplo aí de aproveitamento racional e planejado de seus produtos. Olha só! Uma imagem mais ampla aí da fábrica de... Essa fábrica de laticínios, né? Lá de... Campinas do Piauí, né? Você vê o prédio aí, né? Aquele aspecto mais abandonado aqui você vê uma imagem de quando funcionava, né? Uma imagem bem antiga, né? Os próprios recursos técnicos da época, né? Em termos de fotografia não tinham como propiciar uma imagem melhor, né? E no slide seguinte você vê um projeto, né? De revitalização, tá? Como ficaria esta área que vocês estão observando, né? Esta área que vocês estão vendo aqui em destaque como ficaria após esse projeto de revitalização? olha só! Ficaria dessa forma aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Isso aí seria após a revitalização. Ok? Galeria de Guaribas, Alvorada do Gurgueia, os nossos amigos de Isaías Coelho, né? A Maria Clara, o Vitor Gabriel. Agora o destaque, o enfoque, né? Dentro desse desse tópico patrimônio material, patrimônio cultural material do nosso estado, né? O enfoque é para arquitetura religiosa, né? Nós já destacamos aí áreas de valor econômico, tá? Áreas de valor cultural na parte cênica. E agora o destaque exatamente para arquitetura religiosa, tá? E aí, no que diz respeito à arquitetura religiosa, vamos ter construções com nítidas influências do modo jesuítico, né? de edificar templos, né? Ou seja, as edificações vão apresentar, ou melhor, vão ter características tais como uma sobriedade adotada no partido arquitetônico, sem haver derramamentos plásticos, um frontão reto, uma modernatura bem marcada, e a utilização de simetria nos elementos arquitetônicos. E aí, você vê aqui a imagem, né? Você vê aí que na nossa introdução do nosso texto tem termos aí muito técnico, termos muito da parte de artes, né? Então, olha só, caracterizando assim esse tipo de arquitetura religiosa. E aí, você vê na imagem, isso aqui é em Oeira, a igreja da Nossa Senhora do Rosário, né? Lá em Oeira, né? Bonita, tá? Que é uma das imagens aí, é uma das construções, um dos é... um exemplo arquitetônico que traz essas características que vocês acabaram de observar aqui na nossa introdução. Então, olha só, são quatro o número de igrejas, né? Piauíês com características de arquitetura jesuítica, né? que foram produzidas durante o século XVIII. Então, nós temos aqui a igreja Nossa Senhora da Vitória, né? Inclusive, vocês sabem, Nossa Senhora da Vitória é a padroeira do nosso Estado, tá? Então, a igreja Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, a igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Também Oeiras a igreja Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Rosário já mostramos a imagem, né? Aí a igreja Nossa Senhora do Carmo em Piracuruca e a igreja de Santo Antônio em Jerumenha, tá? Então, são exemplares desta arquitetura influenciada pelos irmãos da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, né? Ou seja igrejas piauienes com características da arquitetura jesuítica Apresento planta em formato retangular e as características né? O desenho Então, apresento plantas em formato apresento planta em formato retangular nave única interiores bastante simples frontispícios né? A frente frontispícios bem marcados com uma certa simetria parede em pedra e piso original né? em tijoleira tá? Então, são as características aí, né? Em termos em termos arquitetônicos tá? dessas construções religiosas né? Dessas dessas igrejas né? Dessa arquitetura jesuítica presente aqui no nosso estado e aí com destaque ou melhor com destaque exatamente para a igreja de Nossa Senhora da Vitória lá em Oeiras a igreja de Nossa Senhora do Rosário também em Oeiras além da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Piracuruca e a igreja de Santo Antônio em Jerumênia né? são exemplares aí desta arquitetura influenciada pelos irmãos da Companhia de Jesus então, olha só mais abaixo aí em destaque né? com um destaque maior devido ao valor histórico e arquitetônico todos estes exemplares estão protegidos através de tombamento né? ou seja é um processo né? que pode ocorrer tanto em nível federal municipal ou estadual que consiste exatamente né? para proteger essas áreas né? proteger esses espaços tá? e aí esse tombamento pode ser a nível federal que aí é o caso da igreja de Nossa Senhora da Vitória e Nossa Senhora do Carmo ou a nível estadual né? como é o caso da Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio tranquilo? alguma pergunta? dúvidas? algo a complementar algo a questionar né? também abrimos espaço para para questionamentos né? críticas podemos avançar então gente olha só vamos partir para o nosso próximo slide né? vamos avançar para o nosso próximo slide e aí você pode observar olha como é bonito né? as imagens aqui é da arquitetura dessas igrejas olha só né? ou seja igrejas né? de com características de arquitetura jesuítica então quando ouvir falar em arquitetura jesuítica lembre do desenho dessas dessas igrejas olha só essa que você está vendo aí a esquerda do seu vídeo é a igreja tá? de Nossa Senhora da Vitória tá? Nossa Senhora da Vitória e aí como nós observamos no slide anterior essa igreja de Nossa Senhora da Vitória tá? o seu tombamento né? o seu processo de proteção ou seja virou patrimônio cultural material né? ele ocorreu patrimônio cultural material seu processo ocorreu a nível federal o IPHAN assim como a igreja também de Nossa Senhora do Car que é a imagem que vocês estão vendo aqui né? à direita do vídeo de vocês né? aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo tá? então uma localizada em Oeiras opa esse ó tá muito feio né? vamos apagar aqui então uma localizada em Oeiras a primeira capital Oeiras na parte sul do nosso estado e a outra localizada em Piracuruca Piracuruca né? exatamente na parte norte do nosso estado tá? Piracuruca área lá o município onde fica sete cidades né? que eu acredito sete cidades vocês já devem ter ouvido mais falar né? mais divulgado tá? no nosso próximo slide o que nós podemos aí observar olha só agora o destaque é para o espaço cultural né? Maria Bonita né? esse espaço cultural localizado lá em Floriano né? então gente olha só localizado em Floriano localizado em Floriano né? Princesinha do Sul as margens aí do rio Parnaíba uma das maiores cidades do nosso estado né? só fica atrás em termos de população Floriano só fica Floriano só fica atrás mesmo de Terezina Picos Parnaíba né? ou melhor Terezina Parnaíba Picos e Piri Piri aí logo em seguida vem Floriano né? então gente localizado esse espaço cultural Maria Bonita localizado em Floriano o espaço cultural funciona na antiga usina Maria Bonita né? que era uma pequena igreja pertencente a colônia de São Pedro de Alcântara e aí em 24 de fevereiro de 1924 foi inaugurada a usina Maria Bonita e aí o porquê desse nome Maria Bonita tá? porque existia um motor de baixa potência denominado Lampião aí em razão disso colocaram o nome né? do espaço Maria Bonita né? a esposa de Lampião tá? o prédio ficou fechado por vários anos né? e foi restaurado em 1985 para abrigar o centro cultural da cidade observe que ele ficou ele ficou fechado por um bom tempo viu gente? e aí em 1985 né? ele foi restaurado para abrigar o centro cultural da cidade e aí no mesmo ano tornou-se patrimônio histórico né? ou seja no mesmo ano esse esse prédio né? ele tornou-se patrimônio histórico ou seja se tornando patrimônio histórico galera ele passa a ser mais protegido dá uma série de regras para se alterar para se construir tá? após claro o processo de tombamento né? e esse processo de tombamento como nós destacamos ele ocorre em âmbito federal estadual ou municipal tá? e aí o imóvel foi totalmente restaurado em 2015 né? essa imagem a imagem mais bonita que vocês vão observar à frente né? é após a sua restauração então o imóvel foi totalmente restaurado em 2015 e o museu teve suas peças restauradas e catalogadas então observe que o espaço cultural ele tem a presença também de um museu né? não é apenas um espaço para apresentação de espetáculo tem outras coisas também você vê aqui uma imagem abaixo né? uma imagem que mostra né? como era esse espaço no passado antes de passar por toda essa reforma né? uma imagem aí de grande valor histórico tá? mostrando aí essa área antes de passar por toda essa reforma né? e aqui na parte superior você vê uma imagem mais atual né? essa no canto superior direito né? é uma imagem mais atual no slide seguinte olha aí né? atualmente como é esse espaço cultural Maria Maria Bonita que antes era essa usina elétrica né? que tinha lá esse aparelho lá que fornecia energia que chamava de lampião no slide seguinte nós podemos observar a parte mais interna a presença do museu né? essa figura que você vê aí à esquerda do seu vídeo é o museu que existe lá no espaço cultural Maria Bonita e a parte à direita destaca exatamente a ocorrência de um espetáculo né? só que esse espetáculo que está ocorrendo aqui você vê aqui essas cadeiras dessa forma atualmente isso aqui foi modificado viu? as cadeiras são mais modernas né? tá? alguma pergunta? olha só seguindo aqui para o nosso próximo slide aí nós temos umas perguntinhas né? um exercíciozinho pra avaliar como anda a atenção como anda os estudos de vocês né? afinal de contas o momento de estudar não é só esse que nós estamos aqui tá? lembrem de no contraturno no fim de semana não é obrigado você dedicar todo fim de semana né? o todo seu contraturno é apenas para o estudo né? mas você reserva ali um tempinho né? pra colocar aquelas aulas né? aquelas disciplinas que você assistiu no decorrer da semana né? e aí num dia você associa ali o estudo de uma disciplina que é mais leitura com outra que tem a presença de cálculos tá? o que você não pode ficar é parado né? deixar acumular pra estudar apenas faltando ali uma duas semanas pra prova aí você vai se prejudicar né? olha só quinta questão lembre-se que nós já respondemos algumas questões em outros encontros e aí na nossa quinta questão diz o seguinte são exemplos de patrimônio imaterial né? são exemplos de patrimônio imaterial o primeiro item celebrações festas e cultos religiosos segundo item saberes conhecimentos o terceiro item culinária e artesanatos regionais né? o quarto sítios históricos tombados né? o quinto formas de expressão como repente o cordel a catira os pastoris e os maracatus e o sexto construções e objetos artísticos assinale a alternativa que corresponde às respostas corretas então olha só será que a letra A né? onde nós temos aí os itens 1, 3, 5 e 4 ou melhor 1, 3, 5 e 6 desculpa é a letra B onde nós temos aí os itens 1, 2, 4 e 6 ou é a letra D onde nós temos os itens 1, 2, 3 e 5 e aí galerinha analisa aí qual seria aí a alternativa correta para a nossa quinta questão são exemplos de patrimônio material lembrando que quando se fala imaterial ou seja não material está se referindo exatamente aquele patrimônio que não é tocável ou seja o patrimônio intangível aquilo mais abstrato ou seja aquilo que não é concreto então olha só celebrações festas e cultos religiosos material ou imaterial hein gente a nossa pergunta aqui se refere a imaterial então no caso aqui o número 1 ou melhor a proposição 1 ela é de celebrações festas e cultos religiosos aqui nós podemos colocar como verdadeiro ou seja são exemplos de patrimônio material celebrações festas e cultos religiosos verdadeiro saberes conhecimentos é concreto ou abstrato você toca no saber toca no conhecimento também é imaterial culinária e artesanatos regionais artesanatos regionais artesanato você toca o quarto sítios históricos tombados sítios históricos tombados sítios históricos protegidos lembra daquelas daquelas imagens que nós observamos lá na Serra da Capivara aquelas pinturas rupestres quinta afirmação forma de expressão como repente o cordel a catira os pastoris e os maracatus maracatu dança também é imaterial então nós temos aí um dois cinco um dois cinco ou melhor um dois cinco e aí construções e objetos artísticos é gente construções e objetos artísticos é material ou não material o que vocês acham nós já estamos estudando há duas aulas acredito que você já deve ter feito revisão com relação a esse a essa temática já está bem batida observe construções e objetos artísticos você toca nas construções não toca objetos artísticos então gente olha como eu estou observando eu não estou contando aqui com a participação de vocês eu espero que vocês se aprofundam um pouco mais estudam revejam aqui os nossos né os nossos exercícios os nossos conceitos as nossas aulas né eu vou deixar exatamente para vocês olha só opa é aqui mesmo vocês vão ficar inclusive nós já até começamos a responder né vocês vão ficar como ou melhor essa questão vai ficar como uma atividade para casa para você pesquisar opa para você pesquisar se aprofundar mais tá e aí na próxima aula nós vamos dar mais detalhes tá e responder a outra questão que tem em seguida né que é exatamente a questão de número 6 ok então por hoje é só né eu observei que nossa aula finalizou por hoje é só espero que vocês aí tenham um bom fim de semana deixo meu abraço e até a nossa próxima aula que vai ocorrer na terça-feira ok galera fiquem com Deus tchau tchau